No mínimo pelo Cruzeiro, é a tendência. Que semana o Fluminense ainda pega o Flamengo no final de semana? Ô Paulo, e o Engenheiro, Nova Caruso, palco de Fluminense e Corinthians, vai mudar um pouco ali, tá mudando, né Paulo? É, tá mudando. E tem palco também de Fla-Flu, né, além de Botafogo, Cruzeiro, nesse fim de semana. O Engenheiro, todo mundo se lembra, foi um estádio construído na época do Panamericano, custou uma fortuna, né, mas o Carioca não foi, ficou muito entusiasmado. A própria torcida do Fluminense, por exemplo, no último jogo, ficou inteiramente alheia. É, bastante com o Maracanã, aquele hábito, né, enraigado nesse espírito carioca de torcedor, mas o Engenheiro tem aí proposta de ampliar em 15 mil lugares, até porque o Maracanã agora tá parado definitivamente, na sua volta pra 2013, depois da conclusão das horas, e o Engenheiro hoje, com 45 mil, pretende chegar a 60 mil espectadores. Vai abrigar, né, no ano que vem, jogos do Botafogo, do Fluminense e do Fluminense, do Flamengo, já está agora também nesse campeonato brasileiro. O Cícero Belo foi lá, né, fez uma investigação ampla sobre o Engenrão, os projetos que tem pra melhorar agora, como é que está, como é que não está, ele conta tudo pra gente. Roda aí! A estrutura do estádio, tanto no lado de dentro, como no entorno, está sendo toda melhorada para atender a demanda de público, que a partir de agora, vai crescer muito. Nós contratamos uma empresa de comercialização de shopping sempre, começando a criar o que a gente chamou de uma praça de inventação. Nós buscamos uma empresa de prestação de serviço na venda de ingressos que permitisse distribuir só uns pontos de venda para facilitar a compra dos torcedores. Hoje, o futebol, o estádio do Botafogo, trabalha com 52 catracas, já vai começar, a partir do próximo mês, trabalhar com 73 catracas. Nós já estamos mudando todo o sistema de estacionamento para incentivar o uso do metrô e da supervia. Isso é discutívelmente. O Botafogo, inclusive, se sacrificar do próprio campo dele, deixar de treinar, tentar evitar o máximo preliminário, também, que não existe nenhum programa de treinagem. E nós trocamos por uma grama que hoje eu considero talvez a melhor grama do mercado, que é essa bermuda celebreja. Por quê? Porque ela tem uma capacidade de recuperação fantástica. Tem a manutenção do dia a dia que a gente vai vir fazendo. Quer dizer, o que acontece agora? Com a quantidade de jogos grandes, a gente aumenta a quantidade de adubação. Tem que lembrar que a grama não ser viva, né? Ela precisa de água, ela sente sede, sente fome. Então a gente precisa dar suporte a ela. A segurança do torcedor, dentro e fora do estádio, é uma preocupação constante. O centro de controle operacional está muito bem equipado. O estádio hoje trabalha com 112 câmeras, sendo que tem câmeras fixas. São câmeras que a gente mantém na circulação do estádio. E 12 câmeras, que nós chamamos de speed domes. São câmeras com movimento de 60 graus, com zoom de 800 vezes digital. E a gente trabalha com 8 câmeras para monitoramento de arquibancadas, que elas estão localizadas no telhado do estádio. E temos mais 4 câmeras, uma em cada portaria, que a gente faz a monitoração das bilheterias e também das referências externas do estádio. Uma pequena demonstração, aqui no centro do campo, eu estou a 200 metros da câmera mais próxima, e na arquibancada inferior, a 250 metros de distância. Com esse monitoramento todo, o torcedor que vem aqui ao engenhão tem segurança. Então agora, é só torcer pelo seu clube. Daqui a pouco, você vai ver como está funcionando o engenhão em dia de jogo. É isso aí, é a parte estrutural desse estádio. Essa matéria do Cícero, que eu tenho atenção, ela foi desmembrada em duas partes. Tem a parte do dia, como é que funciona o estádio dentro do jogo. Mas, o PVC, é bom? Te agrada, Julio? Primeiro, o Botafogo chegou a um momento que ele esperou durante bastante tempo. Um aspecto importante é o gramado. O gramado não está bom. Mudou, a grama é bem-muda. Tomara que ela mostre que pode ser o gramado suficiente para 80, 100, 120 jogos por ano, porque lá vão jogar o Flamengo, o Botafogo e o Fluminense. Tomara que o gramado mostre que eles tem que ir aqui para frente. O Botafogo esperou muito por esse período. Por quê? Porque o Botafogo, desde que recebeu o engenhão, lutou para fazer o engenhão em um estádio viável. Um estádio que se pagasse. Como é que ele podia se pagar? Um, ele podia se pagar com o projeto que o Berberto tinha com o grupo português, que fracassou por uma questão que tinha a ver com a área que não pertence ao Botafogo na licitação, e que por isso o grupo português desistiu, diga-se, na área de urbanização, da criação do shopping center, que tornaria o engenhão viável. É uma fracassou esse projeto. Aí o Botafogo passou a esperar, esperou por dois anos, esse momento em que os outros clubes, cor-irmãos, iriam usar o engenhão. Isso vai dar receita ao Botafogo. Mas não adianta você ter essa receita agora, se o Botafogo não usar esse período de dois anos com o Maracanã fechado, para conseguir criar um projeto urbanístico em torno do engenhão, para fazer dele um grande shopping center, que o torne viável quando só o Botafogo jogar lá, em 2013, 2014 e 2015. Então daqui a pouco precisa utilizar esse momento para tornar o engenhão viável a longo prazo. E precisa cuidar da mão. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta, Edu, com a segunda parte desse material feito pelo sistema.